Você não teve acesso a mais nenhum tipo de informação, pra vocês era nitidamente um acidente, é isso? Na verdade, não é que a gente não teve acesso. Quando eu cheguei no prédio, a minha preocupação era unicamente ela. Então, eu nem perguntei, eu nem questionei, a minha preocupação era que ela saísse dali com vida, saísse como fosse. Então, era que chegasse logo o resgate, que a gente pudesse sair dali e ela se salvar. Você chegou antes do resgate lá? Eu cheguei antes do resgate. Quando eu cheguei, ela ainda tinha vida. Então, essa era a minha preocupação. Eu vi ela respirando, era a minha esperança. A minha vontade era passar a mão nela e sumir com ela dali pro hospital. Só que eu ficava pensando, eu percebi que ela estava realmente muito debilitada, mas ela respirava. Então, a minha ideia, assim, muito rápida era, o resgate chega, ela tá respirando, eles vão conseguir salvar ela. Se eu pego, acontece alguma coisa aqui, ela caiu, e eu, tipo, alguma coisa dela que já tá machucada, eu machuco mais, eu vou me sentir pior por aquela situação. Então, essa foi a minha ideia. Deixar ela ali, então eu falava, calma, a mamãe chegou, respira, fica calma, eu tô aqui, eu tô com você e tudo mais. Assim, procurando tocar nela só mais superficialmente. A minha vontade era agarrar a mão dela, assim, e falar, eu tô aqui, a gente tá junto. Então, em momento algum, eu tive a preocupação de questionar com ele, o que você fez? Então, assim, o meu foco era tão nela que eu tava cagando pra ele naquele momento. Ele tava lá, quando você chegou, ele já tava lá. A Ana Carolina tava lá também? Tava lá também. E as crianças? Todas? Lá. Os dois pequenos estavam lá também? Tavam lá. O mais velho deles, inclusive, tava do meu lado. Em um certo momento, assim, quando eu tava lá, ele tava em pé do meu lado. E tanto que foi o meu irmão que tirou ele dali. Meu irmão pegou ele no colo e levou ele pra lá. E o filho mais novinho, como ele era mais bebê, ele tava no colo dela. E ela, eu lembro, eu nem lembro direito a dinâmica de como é o prédio, eu lembro que ela tava mais longe, assim, e ela não parava de gritar, de gritar, de gritar, e ela gritava, gritava. Tipo, sei lá, grita, chama resgate, sei lá o que ela falava. Eu sei que uma hora eu mandei ela, ela gritava tanto, ela tão perturbada, que eu mandei ela cala a boca. Tipo, fica quieta, né? Fica quieta e para de gritar, porque você não faz isso aí nada. Fica quieta.